Galera, ultimamente estamos falando muito aí de América do Jiu Jitsu, né mano? Os gringos aí, o pessoal lá dos Estados Unidos, alguns né cara, não todos, não vamos generalizar né velho Estão falando aí que o Jiu Jitsu é americano, que agora o Jiu Jitsu, pô, não tem pra ninguém É da América e, mano, não tem o que falar Show ruim, cara? Tá quase que isso Quanto aqui no Brasil, os brasileiros estão um putasso com essa ideia aí, né? Que, mano, é América do Jiu Jitsu o quê, rapaz? Querendo fazer um desafio e tudo mais Vê o que é que vai virar isso aí Mas hoje, cara, o papo é quase que isso, tá mano? Nos Estados Unidos tinha um professor faixa preta lá, brasileiro, tá? Na academia, dando sua aula tranquilamente, tranquilo e carmo, né mano? De repente, velho, apareceu um cidadão, um gringo, um bombado, monstrão Que falou assim, um negócio aqui, não tem dessa de Jiu Jitsu não Vou descer a porrada no C e lhe meter a butina no bucho O professor faixa preta falou assim, você está convidado a vingar a tomar uma carroçada então Por favor, entre no tatame E olha só o que aconteceu com esse homem, rapaz de Deus Olha, então vai começar aí, rapaz O brasileiro faixa preta é esse que tá por cima, tá? Mano, vocês vão ver que na hora que esse cara que tá por baixo aí Que é o gringo, que desafiou o brasileiro O bicho é gigante E o professor tá ali dando um tapinha ali na careca dele E ele falou assim, ah, desgama ruim Eu vou acabar com esse aeroporto de mosquito seu aí, rapaz Na porrada Mas ele pega bem tranquilo, tá cara? Mano, se fosse um professor mais ignorante Aqueles mais casca grossa Esse mano aí tava ferrado, viu? Mas não O cara só tá dando uns tapinhas nele ali E você pode ver que o cara que desafiou não tava nem fazendo nada Véi, se você não sabe fazer nada O que você tem na cabeça de desafiar um cara que sabe Não faz isso não Ó, você pode ver ali que ele já foi pras costas O cara deu as costas Não tá nem se defendendo, né mano Já tá ali meio cansado, ofegante já E o black belt ali nas costas dele Colocando um mata-leão Poderia já ter apagado ele dez vezes se quisesse, né mano Mas tá ali colocando só uma pequena pressãozinha Pra arrancar logo a cabeça fora, né O que? Achei que ele tava devagarzinho, mas tá não Mano, o cara é gigante Olha a grossura da perna dele Tá, é doido, rapaz Tá, a grossura da cintura do cara Do black belt E ó, você pode ver que o faixa preto ali Tá bem tranquilão, né E o gringo Não sei se esse cara é marombeiro Sei lá, fisicultuíceo Será que diabo que esse é isso? Não sei de onde que ele tirou da cabeça Que ele poderia estar na academia do cara E desafiar ele e ganhar, né Porque, pelo amor de Deus, né Então ali, ó Ele não tem nem ideia, mano Ele acha, ó Pode ver que o black belt Pegou ele no mata-leão ali, ó Pode ver que não tá colocando pressão Ele bateu ali, mas ele continuou nas costas Véi, poderia ter apagado 50 vezes se quisesse Pode ver que não tá conseguindo nem respirar direito ali, ó Ali, ó Colocando o mata-leão já Meu Deus do céu Eita, vasqueira Vai apagar o homem, rapaz Arca, diabo O cara tá aparecendo o Marcelinho Garcia Mas não é não, tá O pessoal que tá achando que é ele aí Eu acho que não é ele, não Ele, ó Já colocando o mata-leão ali, ó O cara segurando Colocando a pressão Nossa, mano Que agonia, velho Então ele mata-leão e já sortou ali, né Pra não matar o homem Já levanta ali, meia Calambiano Rapaz, de Deus Foi feio, hein, rapaz Tá doido? Mano, de Deus Olha, o cara tentando recuperar as energias ali E o cara que tá filmando ali Observando, né, mano Ali, ó Já meio sem pai, sem mãe O black belt, putaço, mano Porque foi um desafio Mano, um desrespeito, né, cara O cara tem o que na cabeça, né, galera De chegar desafiando Imagina só Você tá treinando de boa na sua academia ali Se matando ali E pagando as contas E, né Aquele coisa Aí de repente chega um cara e te desafia, mano Do nada Fala assim, ah, mano Vem cá, eu vou te ensinar Vou ver se você faz chapéu também É um cara que nem luta, nem faz nada, né É foda, né, cara É, tem que ter um pouco a cabeça no lugar Ele deu um confere no cara ali Poderia ter judiado muito mais, né Mas decidiu dar só um mata-leão Sossega-leão ali, né, mano O homem já estava ali descalibrado, né, rapaz Ali, ó Ó, já não sabe nem o que fazer Olha o tamanho do homem, rapaz O cara é enorme, forte O professor ali também é bem grande, né, mano Pode ver que ali Ele conversando ali, acertando Falou assim, ah, mano Respeita a polícia, doido Vai embora, desgama ruim E ele já vai ali, meio calambiando Não se recuperou até agora, né, cara Tomou uns mata-leão ali Vai aprender o que eles são, né Possivelmente ele vai voltar E vai ser aluno do cara, né Porque depois de um confere desse aí, mano Tem que, mais é que respeitar, né E ele senta ali morto, tá doido Só, galera, tem gente que pede as coisas E recebe dobrado, né, mano O que que é isso? Se você tá ali e quer arrumar o trem lá Uma confusão com o cara, com o lutador E você não sabe lutar Faz o favor Não mexe com o homem, não Deixa o cara quieto pra lá Mas se você procurar Com certeza você vai achar Foi isso que aconteceu com o nosso amigo aí, né, mano Bombadão aí Que achou que segurava o faixa preta E o professor lá da academia, né, mano Acabou que foi muito ruim pra ele, cara Agora falando nesse papo aí, galera América Jiu Jitsu aí Brasil versus América Brasil versus Estados Unidos O pau quebrando Muita gente tá, mano Totalmente contra Eu, particularmente, sou contra também, tá Porque nem é todos, cara Que ficam falando que o Jiu Jitsu é americano É só ali, né Uma panela ali Então eu acho que o negócio tá mais Brasil versus Gordon Ryan, né Brasil versus Kenyon Cornelis Que inventaram essas paradas aí, né Que fala que o Jiu Jitsu é americano agora Que eles são melhores e tudo mais Se o Gordon fosse chinês Ia ser Brasil versus China Se fosse do Paraguai Ia ser Brasil versus Paraguai Então o problema não é os Estados Unidos O problema ali é esses caras Que tão achando O dono da pamonha de queijo, né, doido Mas nada a ver, né, mano Tô querendo fazer um desafio E vamos ver o que que dá Tomara que nós ganhem Que nós perder Nós tá lascado de vez, né Não é que eles vão zoar, né Mas o grandão aí achou o dele, né, cara Quem procura sempre acha, né, cara Como é a lei, sempre diz Mas fazer o quê, né Saiu meio atordoado Com o escapamento Sai de fumaça ali E ele aprendeu Com certeza ele vai voltar E vai ser aluno do cara, né Eu faria isso Depois de tomar da carroçada Fala assim Eu aceito todo este time Você é seu aluno Me dê ele a faixa branca zero grau E vamos treinar Mas deixa no comentário O que que você achou desse vídeo aí, mano O cara mereceu mesmo O professor pegou bem levinho com ele, né Só dele uma pagadinha Podia ter feito muito mais Mas praticante de jiu-jitsu é consciente Tem uns doido aí Mas tem a maioria, é, bem tranquilo Ele só deu ali um confere no cara E ficou por isso mesmo Deixa o like, se inscreve no canal, galera Tamo junto Até a próxima aí Fui